Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André e hoje, pessoal, eu vou mostrar como gerar estruturas no Minecraft usando JavaScript. Então, isso aqui, por exemplo, é uma espiral de Arquimedes. A equação dela é x igual a cosθ e y igual a θ senθ. Daí, ali eu tenho um círculo, que é a distância. A distância do centro é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. No caso aqui, no Minecraft, se eu usar as coordenadas, seria x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu também vou ensinar como pegar uma imagem na internet ou você mesmo desenhar em caracteres e gerar, por exemplo, um labirinto. Então, aqui você tem um Maze Generator, aí você pega e copia isso daqui e você consegue transformar isso aqui em um código que gera a estrutura para dentro do Minecraft. Então, esse labirinto aqui não foi eu que fiz. Eu peguei na internet e ele gerou e eu construí aqui. A gente usa esse mod aqui chamado Rust, que ele tem uma funcionalidade chamada AutoBuild. Daí, lá no AutoBuild, você vai ter que escolher um JSON. Esse JSON, você pode construir ele. Ele já vem em alguns padrões, eu deletei eles. Mas você pode construir, por exemplo, a espiral, que eu construí lá no JavaScript. Aí você, que nem aqui, está ativa, ele está verdinho ali, então está ativo. Aí você vai em algum lugar e você vai colocar o bloco do meio. Ele começa a construir a partir do bloco central, que é a coordenada 00. Então, onde que eu clicar, ele vai ser o 00. Então, ali é o 00. Aí ele começa a construir. Aí ele é um feito para o survival, então ele não vai construir uma distância muito grande. Ele vai colocar os blocos como se fosse um player. Ele tem ali as coordenadas, onde que ele quer colocar os blocos. Ele vai colocar manualmente. Não vai ser colocado que nem o Wordedit faz. O Wordedit, ele pega um esquemático, ponto esquemático. E daí ele pega e converte isso lá e transforma imediatamente uma estrutura pronta. Eu não consegui identificar como que faz para decodificar um esquemático, senão eu também teria trazido aqui para o canal. Mas, então, com esse ponto JSON, dá para você fazer estruturas que seriam um tipo só de material. Que nem aqui eu estou fazendo só de folhas. Eu posso, por exemplo, colocar um bloco de grama e daí ele vai colocando a grama aqui. Então, é o bloco que você tem na mão e ele vai construindo. Também serve para o survival, esse não é só para o criativo. Ele vai pegar o bloco da tua mão e vai colocando. Então, vamos lá nos códigos para ver como que funciona. Então, se você for olhar lá dentro da pasta do Minecraft, se você escrever %appdata% e der um Enter, você vai aparecer dentro dessas pastas aqui. Aí, você vai pegar e vai clicar no ponto Minecraft. Aqui no ponto Minecraft, você vai achar, você vai ter que instalar os mods, né? Aí, os mods que eu tenho... Deixa eu ver se consigo dar zoom aqui. Exibir ícones grandes. Não adiantou. Eu tenho aqui o Fabric, que eu uso para carregar os mods, né? O Optimify, só para melhorar um pouco a qualidade. E o Rust, que seria esse que eu estou usando. Daí, eu estou usando o Rust para 1.16. Daí, lá vocês vão ter que baixar. Ele vai ensinar como que faz, né? O Rust precisa do Fabric e tal. Mas, tendo o Rust, vocês conseguem... Deixa eu ver aqui. Tem uma pastinha do Rust e dentro dele tem o AutoBuild. Aí, vai vir um vários JSON. Se vocês quiserem olhar o que tem dentro de um JSON... Deixa eu puxar para cá. Aqui, ó. Aqui, daí, eu tenho o Rust, né? Que seria uma estrutura do próprio Rust. Eles criaram uma estrutura deles. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o que é esse tal de Rust. Então, eu posso tirar aqui. Daí, quando eu vier em algum lugar... Ele tem atalhos, tá? Vocês conseguem fazer com atalhos, mas daí não é o caso do vídeo, né? Daí, vou colocar o AutoBuild e daí eu vou construir. Então, ele construiu essa estrutura aqui que ele chama de Rust. Então, acho que faltou uma aqui. Então, daí, esse ali é o tal do Rust. Beleza. Olhem só o formato que ele é. Ele é uma... Ele é um JSON, né? Então, no caso, ele é um objeto aqui, ó. Eu tenho as chaves. Abre e fecha lá embaixo. Aí, dentro desse objetos, eu tenho o nome. Lembra que o objeto é chave-valor, né? Então, esse aqui, na verdade, só tem uma chave, que seria blocks. E o valor é um array. Então, abre lá em cima. Olhem assim onde abre esse array. Aqui em cima ele abre e fecha lá embaixo. Então, é só um chave-valor. Blocks e um array. Beleza. Dentro desse array, eu vou ter vários arrays de tamanho 3. x, y, z. Separados com vírgula. Isso eu não preciso me preocupar. O próprio JavaScript, ele tem como você pegar e transformar um objeto em um ponto JSON. Então, isso aqui já fica automático. A única coisa que eu tenho que me preocupar é dizer para esse JSON quais são as coordenadas que eu quero construir. Lembrando que começa em 0, 0 a posição onde eu coloco o bloco. Beleza? Então, vamos ver como que faz para construir um círculo, que é a estrutura mais básica. Então, eu vou comentar esse aqui para não aparecer nada. Tá. Eu preciso criar primeiro um objeto. Chamei ele, no caso, de blocos. Vai ser instanciado aqui um objeto. E dentro dele vai ter a chave blocks, 2.array. Lembra que eu falei que era só isso que tinha lá dentro? Então, aqui eu inicializei o meu bloco. Beleza? Agora, só falta eu adicionar arrays de tamanho 3 dentro desse array de blocos ali. Beleza? Como que faz isso? Bom, para fazer um círculo, eu não precisaria variar a coordenada y, né? Aqui, ele está diferente. Deixa eu começar do zero. Como que eu descubro se um ponto pertence ou não ao círculo? Vou começar no caso básico. Se a distância do centro até aquele ponto for menor do que a distância que eu estipular. A distância recebe x² mais y², certo? Só que no Minecraft, as coordenadas são z, né? Então, eu vou mudar. Z². Aí, agora, eu já tenho uma distância ao quadrado. Como que eu faço para descobrir a distância verdadeira? É a raiz quadrada, né? math.sqrt de x vezes x mais z vezes z. É a mesma equaçãozinha lá de Pitágoras para você descobrir a hipotenusa, né? É a mesma coisa. Só que daí a gente chama isso de distância euclidiana. Então, se a distância euclidiana for menor do que algum valor estipulado, por exemplo, eu quero menor ou igual. Eu quero distância de 10 blocos. Não vai ser anel. Vai ser tipo uma panqueca, sabe? Então, se eu fizer isso, daí eu posso adicionar a coordenada x e o z lá dentro do meu array de blocos. Então, blocos.blocks.push. Então, eu vou estar adicionando lá dentro. Aí, eu vou colocar um arrayzinho. As coordenadas x, y e z. Por enquanto, y eu vou chamar somente de zero. E daí eu coloco somente na altura onde eu adicionei o primeiro bloco. Aí, só fazendo isso não funciona. Eu preciso variar o x dentro de um intervalo para que eu possa verificar todos os valores possíveis dentro desse intervalo. Se eu falei que a distância é menor ou igual a 10, eu preciso ir 10 para cada lado. Então, eu preciso varrer do menos 10 até o mais 10. Isso tanto para o x como para o y. Então, for let x começa em zero. Zero não. Lembra que eu falei que é menos 10? Então, é menos 10. Enquanto x for menor ou igual a 10, x mais mais. Beleza? Aí, eu vou usar o mesmo for para percorrer o y. Então, y. Percorro aqui. Beleza? Aí, eu vou colocar essa estrutura ali dentro. Então, agora eu estou percorrendo o x e o y e eu estou adicionando lá dentro de blocos. Beleza? Agora, eu quero dar um console.blog de blocos. Z não foi definido. Eu errei aqui. Eu chamei de z. Eu chamei de y. Na verdade, é z. É por causa que, geralmente, a matemática se usa x e y em um plano cartesiano, não z. Aí, eles usaram z como sendo uma das coordenadas de andar. Mas, ok. Geralmente, a gente usa, na matemática, o z para ser a altura. Foi a conversão deles, né? Então, vamos deixar como que eles fazem. Vamos se adaptar a isso. Então, ali, o meu blocos já é uma estrutura certinha do jeito que o Rust pede. Então, a gente já tem aqui. Agora, eu preciso fazer uma forma de transformar isso em uma string, né? Porque ali, ó, é um arquivo, né? E esse arquivo, tudo que tem dentro dele são caracteres. Então, se são caracteres, é uma string. Enquanto isso, por enquanto, isso daqui não é uma string, né? Para nós. Isso é simplesmente um dado lógico dentro da minha memória. Não é uma string. Então, para eu transformar isso em string, eu tenho que usar o json.stringify. Json é um objeto que tem o método stringify lá dentro. Tem vários outros métodos, né? Mas é uma forma de eu converter um objeto para um json, tá? Não é qualquer tipo de objeto que isso fique convertido, mas não é o caso do vídeo, né? É o objetivo. Aqui a gente tem o objetivo de transformar esse tipo de objeto em json. Se eu der um console.log, você já vai ver que agora, cjson é, na verdade, uma string, né? Caminho, eu vou colocar qual que é a pasta que eu quero salvar. Por enquanto, eu estou salvando dentro de jername, que é a própria pasta aqui de onde eu estou criando o código. E círculo. Eu posso colocar, por exemplo, criar uma nova pasta, se eu quiser. Chamada saída. E daí eu coloco aqui, barra, saída, círculo json. Beleza? Quando eu fizer isso daqui, vou até jogar o Rust lá dentro. Quando eu pegar e executar, ele vai primeiro pegar o fs e depois ele vai escrever. Ah, isso aqui é só para eu escrever o json dentro de um arquivo, né? Então, lá dentro de saída, olha só, já foi adicionado o círculo. Aí o círculo já é certinho o que eu preciso, no formato que eu preciso, né? Se eu salvar aqui, ele já vai formatar, né? Porque eu tenho o previous, né? Então, tendo esse círculo aqui, .json, dentro da minha pasta do Rust, eu posso copiar isso aqui para dentro lá da pastinha. No caso aqui é onde eu estou, né? Aqui é o círculo e eu posso copiar isso aqui lá para dentro do autobuild. Lá dentro da pasta Minecraft, Rust, autobuild, aí eu colo aqui o círculo. Por enquanto, esse círculo, na verdade, é tipo uma panqueca, né? Se eu for aqui e adicionar, eu vou lá e seleciono o círculo. Beleza? Agora ele já está com a estrutura que eu peguei. E eu vou e coloco em qualquer lugar, por exemplo, aqui no meio. Aí ele vai construir tipo uma panqueca, né? Que nem eu falei para vocês que, como eu coloquei menor do que 16, ele vai pegar qualquer distância que seja menor do que 16. Menor ou igual, né? Se eu quiser que fique somente a bordinha, por exemplo, aqui, eu quero que fique somente essa bordinha, aí eu posso trabalhar com as distâncias, né? Posso melhorar um pouco o meu cálculo de distância. Então, eu vou lá em círculo. Aí eu digo o seguinte, eu quero que somente seja construído se a distância seja maior do que alguma. Aqui é 10, né? Por exemplo, entre 9 e 10. Então, 9 é menor ou igual à distância e a distância é menor ou igual a 10. Então, agora eu só vou construir entre essa faixa de distância. Esse aqui é... Aí virou um anel, né? Então, se eu apertar Ctrl Alt N, agora eu tenho um anel de diâmetro 10, entre 9 e 10. Então, se eu pegar agora esse círculo que eu coloquei dentro de saída, círculo aqui, e colar lá dentro do Auto Build, agora esse meu círculo aqui, ele virou, deixa eu só... Eu não sei se ele carrega na memória o que ele faz, então é só selecionar outro e pegar de novo. Agora eu vou pegar e colocar aqui, por exemplo, eu vou e adiciono uma no meio. Aí, ó, se vocês verem, já adicionou aquele anelzinho em volta, né? Então, ela vai ser enquanto menor do que 10 e maior do que 9. Se vocês forem ver, eu coloquei menor ou igual, né? Então, a distância 9 vai ser pega e a distância 10 vai ser pega. Se eu não quisesse que a distância 9 fosse pega, eu colocava maior do que 9. Então, agora eu tenho um círculo no Minecraft de raio 10. Ok? Posso fazer distâncias bem grandonas, tá? Eu já fiz uma vez um círculo, uma cúpula gigantesca ali por cima, só que daí ele acaba não mostrando esses quadradinhos pretos, porque senão ele fica muito travando, né? Dá pra fazer cúpula, esfera, fazer de tudo. Vamos fazer uma esfera aqui, caso vocês não tenham pegado a lógica ainda, vamos criar uma esfera. Então, como que eu crio uma esfera? Eu vou pegar, vou copiar esse código, vou chamar de es... Esfera. Beleza? Aí, como que eu faço pra criar a esfera? Eu vou ter que variar o y, né? Então, eu vou começar com o y. Então, eu vou variar o y aqui em cima. No caso, o y eu não quero que varie de menos 10, por causa que, senão ele vai querer construir pra baixo de onde eu tô, né? Eu só quero que construa pra cima, tipo uma cúpula mesmo. Fazer uma cúpula que vai até o 10. E daí, a distância, como eu tô em três coordenadas agora, a distância precisa adicionar o fator do y, senão ele vai virar um cilindro e não uma esfera, né? Então, agora, eu só adiciono o y ali no meu cálculo de distância e pronto. É só isso. Agora, virou uma esfera. Aí, aqui embaixo, eu vou chamar de esfera, senão ele vai salvar em cima de círculo, né? Esfera. Aí, eu executo e pronto. Tá feito ali o meu cálculo da esfera. Eu vou copiar essa esfera lá pra dentro do autobuild. Agora, o autobuild, ele tem já a opção de construir esferas. Então, eu vou lá e seleciono a esfera. E vamos criar uma esfera de vidro, que nem todo mundo faz aí no Minecraft. Uma cúpula de vidro. Então, vamos criar a cúpula de vidro, é só colocar aqui e ele já vai... Aí, ó, já tem a construção da cúpula pronta. Simples assim, pessoal. Não tem muito segredo, não. Então, a gente já fez agora uma esfera. Vamos agora ver lá o código da espiral. O código da espiral eu não vou fazer junto, né? Eu só vou mostrar pra vocês, que é bem parecido com o outro código lá. Tem algumas adaptações que eu fiz. Mas vamos lá ver, então. O código da espiral, cadê ela? Espiral. Então, tá aqui, ó. Tive que fazer algumas modificações, né? Então, por que eu fiz algumas modificações? Porque quando você faz um código usando o raio, por causa que é assim, ó. A espiral de Arquimedes, ela é assim, ó. X é igual a radiano θ, no caso, o ângulo tem que ser em radianos, né? Daí aqui eu fiz ele em graus e depois eu fiz a conversão pra radianos. Então, θ variando de 360 vezes o número de voltas. Eu coloquei como se é um dos cinco voltas. E daí eu transformei em radiano. Daí eu fiz θ vezes cosseno θ. Daí isso é o x e o z é θ seno θ. Aí eu adicionei esses pontos dentro de uma... Dentro de um set. Por causa que daí ele pode ter repetições. Acontece assim, que como eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô variando θ e o θ varia bem pouquinho. Se eu variar demais, eu vou perder bloco. Eu vou perder informação da onde construir. Eu posso variar demais o ângulo. Se eu... No caso, se eu pegar e variar uma quantidade bem pequena, que nem eu tô fazendo de grau em grau, pode ser que ele gere um ponto na mesma coordenada. Então, eu vou ficar com pontos repetidos. Daí vai pesar o arquivo JSON. Aí eu joguei dentro de um set. Que daí o set não aceita valores repetidos. Só que o set, ele... Se vocês forem ver, um array é sempre diferente de outro array. Então, deixa eu apertar no F12 aqui. Não existe um array igual ao outro. Ó. Um array vazio é igual ao array vazio? É falso. Não existe array igual ao array. Então, se eu usar o set, ele vai... Não vai ajudar. A não ser que eu converta isso em uma string. Então, eu peguei esse... X, Y, Z que eu tinha. Converti em uma string. Usando o ponto join, né? Então, eu vou juntar as três coordenadas com o underline. Pra depois, lá embaixo, eu jogo isso lá dentro com o map, né? Eu vou lá e coloco assim, ó. Aqui, arrays, ponto map. E daí, eu vou lá e converto eles de volta pra inteiro, né? Então, eu faço um split e jogo outro map ali dentro. Mas, isso aqui é só por causa da questão que eu quis tirar a duplicata, né? Mas a questão matemática é simples, ó. Eu vou variar o ângulo e faço o cálculo do radiano e cálculo das coordenadas. Aí, depois, aqui, ó. Eu coloquei pra variar o Y por causa que eu queria duplicar aquela coordenada pra diferentes valores de altura. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar começando do 2, enquanto for maior ou igual a zero. E aí, assim, eu consigo fazer ele construir de cima pra baixo, beleza? Vamos lá dentro do saídas. Eu tenho a minha espiral, eu vou colocar dentro do autobuild. Eu vou substituir o que já tinha lá e vou selecionar a espiral nova que a gente acabou de criar. Então, a espiral tá aqui. Daí, eu vou lá dentro, qualquer lugar aqui, eu vou colocar, tipo, um ponto. Daí, ele vai criar a espiral com 5 voltas, né? Aí, a ideia é que eu coloquei que ele vai construir ela de cima pra baixo. Ele vai começar em cima e vai construir até baixo, porque eu coloquei começando em 2. Então, quando eu estiver caminhando aqui, ó, em cima, ele vai ir construindo de cima pra baixo. Agora, eu quero pegar um arquivo externo e transformar numa estrutura lá dentro do Minecraft. Então, como que eu faço? Por exemplo, assim, ó. Aquele maze generator ali, se eu pedir pra ele gerar, por exemplo, aqui, ó, número de coordenadas. Ele pediu duas ali, né? Eu vou colocar, por exemplo, 50 por 50. Então, como que eu faço pra converter? Eu verifico aonde tem espaço vazio. Então, se for um espaço vazio, eu pego e não imprimo nada. Se for diferente de espaço vazio, aí eu vou lá e mando ele imprimir lá dentro do meu JSON. Então, blocos faz que nem a outra lá. Recebe um objeto que tem a chave blocos e o valor é um array vazio. Aí, eu vou percorrer todos os elementos dentro do meu input, né? Então, i vai percorrer todas as linhas e o j vai percorrer todos os caracteres de cada uma das linhas. Mas, caso a minha linha no índice i, j, seja diferente de espaço, aí eu vou lá e vou construir, eu vou adicionar lá dentro do meu objeto uma coordenada i, y, j, né? No caso, seria x, y, z. Aí, o y eu tô variando 0 a 3 porque eu queria que o meu labirinto tivesse 3 de altura, né? Então, agora lá dentro da pasta saída tem o maize.json e eu vou lá no meu autobuild e coloco, substituo o maize que eu já tinha feito lá. É simples assim, né? Então, eu vou tirar esse aqui que eu não quero mais continuar construindo e vou colocar o maize. Seleciono o autobuild e vou em algum lugar. Então, ele vai começar na coordenada 0, 0. Deixa eu ver aqui, então eu quero construir pra lá. Vou mirar aqui. Olhem só. O que que aconteceu? Por que que não ficou inteiro? Porque eles... Até se eu apertar... Não, não apareceu. Eles... Pra economizar, pra não dar lag, eles não colocam. Mas existe sim ali, ó. Aqui ele tá... Ele já tem as coordenadas tudo prontinho. Ele somente não... Não coloca pra economizar um pouco o processamento pra não dar lag no jogo, né? Se não, ia dar lag no Minecraft. Então, eu acho que era isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixem seu gostei aí no vídeo. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Se vocês acham que eu deveria gerar alguma outra estrutura. Se sim, qual estrutura. Mandem algumas ideias. Compartilhem com seus amigos pra eles também descobrirem como criar estruturas dentro do Minecraft. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo de programação. Eu posto bastante vídeos sobre como fazer lógica... Como desenvolver a lógica de programação lá dentro do URI. Que é uma plataforma de programação, né? De treinar sua programação. E é isso aí. Muito obrigado e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.